Salve, salve investidores! Esse é o canal Investindo com Pouco e hoje vamos falar da COSAN, uma grande empresa brasileira, SA, e uma holding, pessoal. Pra quem não sabe o que é uma empresa holding, é simplesmente uma empresa que não fabrica nada. Ela simplesmente investe em outras grandes empresas. Ela tá inserida ali no setor de petróleo, gás, biocombustível, logística e, por que não, mineração também. Esses setores, pessoal, são justamente os setores em que a COSAN tem participação nas empresas. É assim que a COSAN ganha o seu dinheiro, pessoal, com o lucro das empresas que ela controla e com os seus dividendos também. Então podemos começar aqui pela Raizen, pessoal, que é uma grande empresa, uma empresa de crescimento, está listada em bolsa de valores. A Raizen, pessoal, simplesmente ela tem grandes e grandes hectares de terra, né, com plantações de cana de açúcar, onde ela faz a extração dessa cana, produz açúcar, produz biocombustível, né, o etanol. Então a COSAN, a Raizen e a Shell, eles têm uma parceria, né, uma Joy Venture, onde o etanol, por exemplo, produzido pela Raizen, acaba abastecendo os postos Shell, né. Isso é muito interessante, até porque alguns dos grandes executivos que hoje estão comandando ali alguns setores da COSAN vieram da Shell. Já a Compass Gás e Energia também é uma ótima empresa, líder no seu segmento, grande parte da distribuição de gás no Brasil é controlado pela Compass, né. E a Compass também é dona de outras grandes empresas de gás, a Congás, por exemplo, né, que tem grandes lucros, está listada em bolsa de valores e ainda por cima paga ótimos dividendos. Já a MUV, pessoal, é uma grande fabricante e distribuidora de lubrificantes. Inclusive, ela tem a licença para distribuição de óleos da marca Móbil, que são óleos de alta performance. Já a RUMO é uma empresa de logística, né, mas não é uma logística comum, pessoal. É uma logística ferroviária. Através dos seus trens, a RUMO faz a logística de grande parte da produção de grandes empresas no mercado brasileiro, tá bom? Tem uma malha ferroviária muito grande, realmente a RUMO domina esse mercado de logística ferroviária no Brasil. Já a COSAN Investimentos é uma empresa criada pela própria COSAN, onde ela faz a gestão de outros pequenos negócios que se agregam aí ao grupo COSAN. Sem contar, pessoal, que há pouco tempo a COSAN anunciou que comprou uma participação na Vale do Rio Doce, que a Vale, todo mundo sabe, dispensa comentários, referência aí no setor de mineração no Brasil e no mundo. Então, pessoal, só para vocês terem uma noção de como é formado o portfólio dessa hold, né, que é a COSAN. Lembrando que a gente vai fazer a nossa tradicional simulação para ver quanto a gente precisa investir para receber R$500,00 no mês dessa companhia. E lembrando também que a COSAN não paga dividendos todos os meses, tá bom? Então, nossos estudos vão seguir daquela forma. Vamos descobrir quanto a gente precisa investir para receber R$6.000,00 no ano. Se a gente dividir por 12 meses, vamos ter os nossos R$500,00, tá bom? Mas antes disso, eu peço aquela sua colaboração. Se inscreva no canal, deixe seu like. Mais importante, ative o sininho sempre para receber vídeos como esse. Então, pessoal, bora lá que a gente tem muita coisa para falar dessa hold. Então, bora lá, pessoal, para os nossos estudos. E já vamos começar aqui com a estrutura societária da COSAN. Começando com o grupo que controla a COSAN, né, os donos da COSAN. Tem 36% da companhia. Em tesouraria, tem 0,3%. E na mão ali dos outros acionistas e no mercado, né, da Bolsa de Valores, estão aí 64% das ações da COSAN. A COSAN, pessoal, ela controla a Ryzen, né, com 44% das ações. Lembrando que são as ações ordinárias que dão direito a voto na companhia. Ela também tem 88% da COSAN e, logo, ela é controladora também das empresas que a COSAN adquiriu, né, ao longo do tempo. Exemplo disso aí é com gás, a Sul Gás, por exemplo, né. A COSAN também tem 70% da MUV, 30% da RUMO e 100% da COSAN Investimentos. E lembrando sempre, pessoal, que recentemente, como já haviam falado anteriormente, a COSAN comprou aí 4,9% da Vale do Rio 2. Bom, pessoal, aqui a gente tem que parar e fazer uma grande reflexão, né, porque com a compra de 4,9% da Vale do Rio 2, as ações da COSAN despencaram aí ladeira abaixo na Bolsa de Valores. Porque os investidores ficaram muito preocupados, porque geralmente, quando a COSAN compra a participação acionária de uma empresa, é pra ser controladora dessa empresa. E com 4,9% da Vale do Rio 2, isso provavelmente não vai acontecer. A COSAN vai ser uma mera investidora passiva, né. Ela tá tentando comprar mais 1,6% da Vale, né. Tudo depende do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Se for aprovado, aí a COSAN passa até 6,5% da Vale. Aí já começa a ficar mais interessante, porque ela já começa a se juntar ali ao seleto grupo dos grandes investidores da Vale do Rio 2. Outra preocupação do investidor da COSAN é que com essa compra, a COSAN acabou contraindo alguns empréstimos, algumas dívidas, acabou fazendo algumas opções e acabou se alavancando muito. Ou seja, se endividando mais do que o normal. Quem é investidor da COSAN tem que ficar atento a essa movimentação de mercado. Vamos falar aqui de alguns números das empresas que estão nesse grande portfólio da COSAN. Começando aqui pela Ryzen, né, que é a quarta maior empresa em faturamento no Brasil. A segunda maior empresa de distribuição de combustível no Brasil. Produz aí cerca de 3,5 bilhões de litros de etanol. Produz também cerca de 6,2 milhões de toneladas de açúcar. E tem uma capacidade de geração de 1,5 gigawatts de bioeletricidade, né. Olho aí na Ryzen, pessoal, que é uma empresa que está listada em bolsa de valores e parece ser uma empresa muito promissora. Já a COMPAS é a maior distribuidora de gás do Brasil. Mais de 19 mil quilômetros de rede instalada. 2,1 milhões de clientes. 32% do gás canalizado distribuído no Brasil vem da COMPAS. 94 municípios de São Paulo estão sob demanda aí da COMPAS. Sem contar que ela tem outras empresas relacionadas a gás também, né. 99,1% da Congás, que é uma grande empresa que está listada em bolsa de valores. 51% da Comet, 51% da Sulgás, entre outras empresas. Passando aqui para a MUV, né, com capacidade produtiva de 3,5 milhões de barris de óleo por ano. A MUV conta com duas unidades Fabris, né. Uma no Brasil e a outra na Inglaterra. E a MUV, ela é líder em lubrificantes de alta performance, né. E comercializa a marca Móbil, tanto na América do Sul como na Europa. É uma grande empresa também. Passando aqui para a RUMO, né, pessoal. Aquela empresa de logística ferroviária tem 26% do volume de grãos exportados pelo Brasil. Ou seja, a RUMO também está inserida aí no agronegócio. Presente em 80% das regiões exportadoras do Brasil, né. Com uma malha ferroviária gigantesca, né. Cerca de 14 mil quilômetros. A RUMO vai cruzando o Brasil aí para tudo quanto é lado com seus trens. Transportando produtos de maior valor agregado, né. Transportando produtos da construção civil, siderurgia e containers, né. Bom, pessoal, então temos que falar de alguns resultados da COSAM aqui no terceiro trimestre de 2022, né. Falar sobre números é sempre bem chato. Mas precisamos ter noção de como a empresa está em seu balanço no terceiro trimestre de 2022, tá bom. E a gente já começa aqui pela receita líquida, né. Que do período do terceiro trimestre de 2021 para o terceiro trimestre de 2022, melhorou, né. 41%. O EBIT da Justado também, 19,3%. Já quando a gente olha para as empresas do seu portfólio, a gente toma um susto. Porque a Ryzen tem um prejuízo aí de 14%. Já a RUMO melhorou bastante aí, né. Cerca de 58,2%. A Congas também teve uma melhora de 10,9%. A MUVI, 56,7%. Só, pessoal, aqui quando a gente pega o lucro líquido ajustado, a gente também toma um susto. Porque diminuiu 50%. Só para vocês terem uma noção de como a Ryzen pesa muito nos lucros líquidos da companhia, tá bom. Mas, pessoal, apesar desses resultados não tão bons assim, Luiz Barsi Filho, né. O maior investidor pessoa física do Brasil, já deu diversas entrevistas dizendo que ele investe na COSAM e que ele acha que a empresa vai crescer muito e vai pagar bons dividendos. Eu vou deixar um pouquinho na entrevista do Barsi aqui para vocês. Agora, eu voltei a comprar ações da COSAM porque o desdobramento que eles ofereceram aos acionistas gerou um preço que eu não tenho nenhuma dúvida. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que esse papel vai prosperar bastante. Sua ação é negociada na Bolsa de Valores AB3 sob o código CSAN3. As ações ordinárias. Para quem não sabe, pessoal, a COSAM, ela está listada, né, como novo mercado no segmento da B3. Isso é muito importante porque é o maior alto nível de listagem da B3. Isso garante aí maior número de informações, mais garantias aos investidores, tá bom. Lembrando que se você não tem dinheiro para comprar um lote de 100 ações fechadas da COSAM, você precisa procurar lá dentro da sua corretora esse mesmo código com F no final, F de fracionado. Aí você vai conseguir comprar uma, duas, três. Outra coisa importante também é que a COSAM tem 100% de tag along, ou seja, é uma proteção para os pequenos investidores, tá? Numa possível venda de participação acionária da companhia. Isso é muito importante também. Bom, pessoal, chegamos aqui numa parte que eu gosto muito, né, onde a gente consegue enxergar o quanto a empresa pagou em dividendos para os seus acionistas nos últimos 12 meses. E a gente pode ver aqui que no momento da gravação desse vídeo, o ticket da COSAM está custando R$17,73. E pagou, nos últimos 12 meses, R$0,80 por cada ação aos seus acionistas. E isso dá um dividend yield de 4,51%, que é um dividend yield, ao meu ver, baixo, porque eu gosto de empresas que pagam 6% de dividend yield para cima. A COSAM nunca foi uma empresa de pagar muitos dividendos assim, né? Se a gente pegar aqui anos atrás, a média de pagamento de dividendos da COSAM sempre foi essa ali, de 3% a 5% de dividend yield, tá bom? Bom, pessoal, agora vamos falar de alguns indicadores fundamentalistas da COSAM. Vamos começar aqui pelo lado esquerdo da tela, né, com o ticket CSAN3, que tem um PL de 22,75. O que é PL? É preço sobre lucro, ou seja, o retorno em anos da compra das suas ações, né? Então aqui tá bem elevado, né? Cerca aí de quase 23 anos que você vai ter um retorno da compra das suas ações, ok? Um P sobre VP de 2,12, ou seja, né, o P sobre VP aqui, o divisor de águas é 1. Se a empresa estiver acima de 1, ela tá acima do seu valor patrimonial. No caso aqui, o mercado entende que as ações da COSAM, elas valem aí duas vezes o seu valor patrimonial. A sua liquidez média diária tá em torno ali de 308 milhões de negociações, né? Ou seja, é um ticket bem líquido, né? Se você quiser, você vai comprar com bastante facilidade. E se você quiser vender e transformar em dinheiro novamente as suas ações, você também vai conseguir fazer isso com muita facilidade. Passando aqui para as suas receitas, a empresa cresceu ali 27% em 5 anos, né? Um bom crescimento. Já passando aqui para o ROI, pessoal. Preocupa um pouquinho porque eu gosto de empresas com ROI acima de 10%, tá bom? E falando aqui de dívida líquida sobre EBITDA, também é bastante preocupante porque a COSAM está alavancada em 3,4 vezes. É um pouquinho preocupante. A gente já começa a olhar aqui para a empresa como uma empresa mais endividada do que de costume. Isso muito por conta do que a gente já falou anteriormente. Compra da Vale por alguns fatores não recorrentes que aconteceram durante o ano e com a Ryzen também, tá ok? Bom, chegamos aqui em outro quadro muito legal, onde a gente vê a evolução dos tickets da companhia em 5 anos. Lá em 2017, o ticket da COSAM valia R$8,40, né? E com o passar do tempo, o ticket se valorizou, né? Hoje, em 2022, o ticket está valendo aí R$17,73, né? Nesse momento que eu estou gravando. Então, agora sim, pessoal. Vamos lá fazer a nossa simulação. Pessoal, chegamos aqui finalmente ao nosso simulador, né? Vamos simular aqui o quanto a gente precisa investir para receber R$500,00 todos os meses da COSAM. Lembrando que a gente vai descobrir quanto a gente precisa investir para receber R$6.000,00 no ano. E aí a gente divide por 12 meses, vai dar os nossos R$500,00 todos os meses, tá bom? Começando aqui pelo ticket COSAM 3, né? Que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, custa R$17,73, tem um dividend yield de 4,51%. Para a gente receber R$500,00 todos os meses, precisaríamos comprar 7.503 ações da COSAM. E para isso, teríamos que desembolsar R$133.028,19, né? Muita coisa que o dividend yield da COSAM está baixo, pessoal. Então, isso significa dizer que a gente precisa investir muito mais na companhia para receber R$500,00 todos os meses, tá bom? Por isso que é importante sempre a gente comprar as ações com desconto para aumentar o dividend yield receber, tá bom? E a COSAM, ela precisa também pagar um pouquinho a mais aí, né? Acredito hoje que a COSAM é uma empresa de oportunidade, né? Que você possa comprar hoje para desfrutar de bons dividendos mais para frente. Isso é o que eu acredito, não é nenhuma indicação de compra. Lembrando sempre que o foco é em quantidade de ações, né? Porque você recebe seus dividendos por quantidade de ações que você possui, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Desejo a todos bons investimentos e fui! E aí